A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o objetivo de aproximar a ciência e a tecnologia da população. E isso de fato está acontecendo. Olha como você percebe o grande número de pessoas aqui na Praça Rio Branco, onde acontecem as exposições. A ideia é exatamente popularizar o conhecimento científico. Nós temos hoje aqui em Praça Pública o envolvimento direto de cinco instituições, Instituto Federal do Piauí, Universidade Federal do Piauí, Estadual do Piauí, Embrapa, Fiocruz e mais Sebrae. Além dos parceiros como FAPEP e CNPq que tiveram aporte financeiro dentro do evento. E a ideia é exatamente fazer com que a população perceba que embora ela não conheça a princípio, mas a ciência e a tecnologia está presente no seu dia a dia. Do que ela come ao que ela veste tem ciência e tecnologia ali dentro aplicada.